A Copa do Mundo começa amanhã. Vai ter Copa, mas não é ingresso para todo mundo. Muita gente tem oferecido entradas, usando principalmente as redes sociais. Mas as autoridades alertam, só a FIFA pode vender ingressos. O comércio feito por terceiros é crime. O sonho de assistir a um jogo da Copa do Mundo está próximo, pelo menos para 3 milhões de torcedores que já garantiram acesso aos estádios. Mas há um dia da abertura oficial, a procura por ingressos ainda é grande. Em uma página de relacionamento da internet, encontramos algumas ofertas. O ingresso para as quartas de final em Brasília sai por mil reais. A vendedora afirma que comprou por 700 reais junto à FIFA. Já o jogo da Colômbia contra a Costa do Marfim no dia 19 de junho em Brasília está por 300 reais. França e Suíça em Salvador saem pelo mesmo preço. O problema é que pela lei geral da Copa, a venda de ingressos por particulares é proibida. Só a FIFA pode vender. A orientação que nós passamos para os consumidores que ainda não adquiriram os seus ingressos pelos estabelecimentos oficiais da FIFA, é que tem muita cautela em adquirir esses ingressos, porque esses ingressos não podem ser adquiridos em outro local, a não ser oficialmente instituídos pela FIFA. No site oficial da FIFA, um alerta aos torcedores sobre a venda não autorizada de ingressos por cambistas. O texto cita o Estatuto do Torcedor no Brasil, que reforça as medidas contra a venda ilegal de ingressos. O artigo 41 afirma que é crime vender ou fornecer um ingresso superior ao preço descrito no bilhete. No caso, então, dele detectar esse tipo de situação, a orientação é buscar fazer ocorrência nas delegacias, ou se for o caso, se ele tiver problemas de marcação em assento, não tem assento, ou o local não comporta o número de, vamos dizer assim, espectadores, aí sim, neste caso, procurar não só o órgão da FIFA, mas também os órgãos de defesa do consumidor. E para evitar que o torcedor fique sem opção e acabe recorrendo a cambistas, a FIFA tem disponibilizado mais ingressos para a Copa. Na semana passada, 180 mil bilhetes foram colocados à venda. O site chegou a ficar congestionado. O jeito foi os torcedores recorrerem aos centros de ingressos espalhados pelas 12 cidades-sede. Em Brasília, por exemplo, a fila se concentrou no centro da cidade, tarefa difícil para os interessados. Eu estou desde a meia-noite, um segundo, tentando comprar na internet e não compra. Eu e muita gente está por aqui do lado. E aqui, toda hora, está mudando uma conversa, está tacando algo para o pessoal sair daqui da fila, para comprar na internet. Já tem mais de uma hora que eu estou aqui, está entendendo? E cada hora é uma divulgação contraditória. Está complicado. Eu cheguei aqui 8h30, até agora não consegui ser atendido. Me parece que o site da FIFA foi hackeado.